Olá, boa tarde. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. 406 milhões de reais vão ser investidos na implementação do ensino em tempo integral nas escolas de ensino médio em todo o país. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer. Com o investimento, quase mil escolas passam a contar com o apoio do governo federal para oferecer atividades aos estudantes durante todo o dia. O presidente Temer disse que a reforma no ensino médio vai garantir que o Brasil fique ao lado de países que já adotam o ensino integral com sucesso. Eu estive na República da Coreia, Bahia do Sul, e lá, digamos assim, o doutor Marcos Magalhães ficaria felicíssimo, porque todos, sem exceção, fazem a escola em tempo integral. E não é sem razão que lá se combate aquilo que também foi ressaltado pelo doutor Magalhães, que é, senador Wellington, que é o combate à ignorância. Porque lá as pessoas prosperam enormemente, tecnologicamente, nas várias áreas governamentais, na administração, na política, em função precisamente da educação em tempo integral. E uma outra notícia sobre educação. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2017, vão ser divulgados amanhã, às 11 horas da manhã. A consulta poderá ser feita na página do participante na internet, em enem.inep.gov.br barra participante. O candidato deve informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para aqueles que esqueceram a senha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, orienta a entrar na página do participante para recuperar o acesso. No mesmo horário da liberação dos resultados do ENEM, está prevista uma entrevista coletiva com o ministro da Educação. SEBRAE e BNDES assinaram acordo de cooperação para facilitar o acesso ao crédito a 280 mil pequenos negócios. A parceria pretende reduzir a burocracia e oferecer melhores taxas com o auxílio de ferramentas tecnológicas. Seja uma loja de roupas, seja um pequeno cabeleireiro. Em qualquer esquina do país, lá estão eles, os pequenos negócios movimentando a economia brasileira. Em números, as micro e pequenas empresas são mais de 12 milhões em todo o país. Reconhecemos que as micro e pequenas empresas foram protagonistas, como muito bem colocado, na retomada do crescimento do Brasil, que já é sentida por todos. Em 2016, um estudo do SEBRAE mostrou que 22% desse total não estava utilizando financiamento algum. A boa notícia é que, para 2018, um crédito de R$ 6 bilhões vai estar disponível para beneficiar até 280 mil empresas. O governo quer ampliar ainda mais o acesso dos empresários de pequenos negócios aos recursos do BNDES. O desafio é fazer com que esses recursos cheguem aos empresários. Para isso, vai se valer da parceria e da tecnologia. O acordo de cooperação técnica assinado entre o SEBRAE e o BNDES vai possibilitar orientação e capacitação dos empresários para o acesso ao crédito. E um projeto piloto na área tecnológica será iniciado. O BNDES abriu chamada para que jovens empreendedores da área de tecnologia se apresentem com ideias que possam ampliar, simplificar e agilizar o crédito. É uma tentativa de mapear as possibilidades com o uso da tecnologia. Chamar a capacidade intelectual do país, da garotada que faz, paradoxalmente, são micro e pequenas empresas de bases tecnológicas que podem ajudar o crédito a chegar a micro e pequenas empresas de bases não tecnológicas. As ações vão fazer parte da plataforma do canal do desenvolvedor da pequena e micro empresa. O canal que entrou em funcionamento no ano passado já realizou mais de 28 mil solicitações de financiamento, a maioria no setor de comércio e serviços. O retorno do crédito e da intenção do crédito a um custo decente, compatível, agora com a queda da inflação, a queda das taxas de juros, é nós fazemos a queda da taxa de juros chegar na ponta, através da diminuição do spread, que é aquilo que se cobra entre a taxa básica e a taxa que chega na ponta. Então você tem que reduzir custo administrativo e tem que reduzir principalmente o risco. O ministro Moreira Franco visitou as obras do sistema produtor Corumbá, em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A retomada das obras do sistema vai assegurar o abastecimento de água potável para mais de 2 milhões de pessoas. A entrega da obra está prevista para o segundo semestre. A construção do complexo faz parte do programa Agora é Avançar do Governo Federal. O programa retomou cerca de 7 mil obras que estavam inacabadas pelo país. A determinação do presidente Temer de que nós criássemos o programa Avançar foi uma determinação extremamente correta. Esta obra de quase meio bilhão de reais, que vai servir as populações de Brasília e do entorno, garantindo água, era uma obra que estava paralisada. Eram milhões de reais que estavam sendo inúteis, estavam perdendo inclusive valor. E que, com a retomada, nos permite realizar um sonho que foi iniciado ainda no século passado, no final do século passado, e que, finalmente, agora, vai se tornar realidade. Está previsto para a conclusão no final do segundo semestre, Mas há um esforço grande pelas companhias de Brasília e de Goiás, companhias de saneamento, de entregar essa obra ainda nos primeiros três meses do semestre que vem, o que vai ajudar a resolver as aflições da população e garantir, por muitos anos, que a água volte a correr com tranquilidade, com serenidade, nas torneiras das casas em Brasília e no entorno. Ainda durante a visita ao sistema produtor Corumbá, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, afirmou que os recursos para a finalização do empreendimento estão garantidos. Ele destacou a geração de empregos como uma marca importante dos investimentos de infraestrutura. O governo federal, sob a determinação do nosso presidente Michel Temer, tem um compromisso com a melhoria de vida dos brasileiros. Melhorar a vida do povo brasileiro, é claro, investimento público é fundamental. Muito bem disse o ministro Moreira Franco que uma obra de infraestrutura, ela gera muito emprego e, além disso, leva a melhoria de qualidade de vida. Aqui temos esse exemplo vivo. E essa obra, ministro Moreira, ela também é fruto dessa determinação, porque ela estava paralisada quando da destrução do nosso governo. Em 2016, essa obra foi retomada nesse esforço com o governador Hollenberg, nesse esforço com o governador Marconi, mas com a determinação do governo do presidente Michel. Ela foi uma obra retomada para que pudesse aqui, neste ano de 2018, no prazo mais exíguo possível, e eu garanto a vocês, o Ministério das Cidades não permitirá que se falte recurso para entregar essa obra. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. 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 A TV do Governo Federal.